Olá, amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos aos canais de comunicação Vito por Deus, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E nós estamos aqui no quinto episódio da websérie Arte e Saúde Mental, né, estratégias de promoção da saúde na época da pandemia, né, em tempo de confinamento, onde nós temos utilizado desse tipo de trabalho, né, o trabalho discursivo, o trabalho expressivo, né, o trabalho de comunicação através dos filmes, da internet, das imagens, como uma maneira de terapia e organização emocional e fazemos isso trabalhando com conteúdo de qualidade, né, trabalhando com ideias que sejam ideias adequadas à questão da saúde mental, ideias adequadas à questão da saúde, da medicina. E isso é produto de 20 anos de pesquisa como médico e cientista em várias partes do mundo também. Então, a gente saúda a todos e deseja boas-vindas. Nos últimos episódios, a gente começa a entrar nesse tema, né, da arte de curar, da arte médica, da arte da saúde, que é realmente um tema muito amplo. E aí eu já trago logo, no primeiro episódio, o exemplo do Hipócrates, que havia atentado para essas questões. No segundo episódio, a gente aprofunda a questão da explicação científica, né, quer dizer, tudo isso é produto de explicação científica, tudo isso é derivado de explicação científica, tudo isso é influenciado por explicação científica, e quais são os modelos de explicação científica que existem, né, então isso foi discutido no episódio 2, e qual é a explicação científica que a gente propôs, né. Depois, nós falamos, então, de uma explicação científica para a saúde mental, de uma psicopatologia, de um discurso sobre a saúde mental. E depois, nós falamos sobre a questão da biologia, da autopoese, da evolução, e, finalmente, da evolução primata, hominídea humana dos macacos, né, que foi o episódio 4, e como que esses macacos, então, começam a elaborar símbolos, e organizar modos de vida, e desenvolver teorias, modelos, religiões, mitologias, saberes, né, conhecimentos, fazeres. E aí a gente chega nesse ponto de hoje, que é o episódio 5, que é a continuidade da história justamente nesse período aqui, que é o final do período paleolítico, né, o período da pedra lascada, né, da pedra antiga, né, paleolítico, né, paleolitos, né, a pedra antiga. Então, isso, é... Vamos pensar que a gente tem 3 milhões aqui, né, que a gente volta um pouco aqui, né, a gente tem 3 milhões de evolução, né, de anos de evolução hominídea, né, que a gente vem evoluindo, e fazendo bandos, e fazendo, né, dança da chuva que os chimpanzés fazem, que a Jane Goddall descreveu, né, e isso vai, né, chega até, alcança lá 7 milhões de anos atrás, que é quando a gente tem esse ancestral comum com os chimpanzés, e depois o que nos interessa do ponto de vista psicológico, do ponto de vista médico, psiquiátrico, é a questão emocional desse chimpanzé primata, bípede, sem pelo, né, questão da relação que esse chimpanzé é capaz de estabelecer. E, rapidamente, a gente entra com a questão do ritual, e aí a gente já pode entrar lá, aqui a gente aprofundou esse conceito, né, falando da Nise, trouxemos até o nosso trabalho com o Dionísio, né, e a gente chega, então, aqui nesse mapa interessantíssimo, feito por uma artista que eu agora esqueci o nome, que chama Constance Tippett, tá ali, é de 2005 essa obra, onde ela põe em perspectiva, justamente, vamos chamar assim, a evolução ritual, a evolução cultural, a evolução plástica, a evolução artística, né, a criação simbólica, humana, e que essa produção de esculturas, e produção de pinturas, de desenhos, esculturas na pedra, elas já vão mostrando como a nossa capacidade de elaboração e abstração veio se apresentando lentamente, né, no culto da deusa, primeira, primária, aqui essa imagem é muito clara nesse sentido, primariamente se cultua a deusa, a terra, o corpo, a vida, né, a geração, a fertilidade, aí se cultuam os falos, né, tem esse aparecimento de falos, também no período posterior a deusa, né, o culto da vagina, da forma da vagina, da forma do falo, dos símbolos de fertilidade, são as origens da arte, são as origens da civilização, são as origens da medicina, são as origens dos nossos primeiros modelos científicos, vamos chamar assim, né, os computadores, e os objetos rituais, como são esses objetos que a gente está vendo aqui em perspectiva, são as formas primordiais de armazenar informação dos nossos ancestrais, então todas as nossas informações primevas estão armazenadas nesses ritos, e aí a gente vai vendo o surgimento, então, aqui, né, mais ou menos 5 mil anos atrás, dos deuses solares, de identidades solares, de deuses, deuses que vêm do céu, deuses, surgimento de panteões, de organizações sociais, então isso aí, é, segundo o John Perry, é a formação do ego, e a formação da noção de individualidade, na história da humanidade, quando a gente começa, tudo é projeção do sol, todo mundo tem essa relação solar, entidades solares, deuses solares, pessoas que estão voltadas para a cura, voltadas para cima, voltadas para a orientação, para a consciência, para a lucidez, o é o Deus solar, que orienta, que cura, que salva, que cria, que dá a palavra, e o panteão de deuses, que são forças naturais, forças da terra, forças cósmicas, forças universais, que se formam em torno disso, o Perry, que estudou psicóticos em crise, e observou repetidas vezes, o surgimento dessas mitologias primevas, nas crises psicóticas, e surge mesmo, nós próprios temos vários exemplos de reis solares, rainhas, épetes, e coisas, princesas tebanas, e coisas do tipo, que confirmam essa hipótese científica, de que na hora que o delírio irrompe, os deuses da antiguidade retornam, e a pessoa enlouquece, e isso tem a ver com a origem disso, então o Egito, como protótipo de civilização primeva, das nossas civilizações africanas, e civilizações mediterrâneas, brasileiras, muito forte, ele tipifica, essa evolução cultural, então a gente faz a projeção do poder, divino ao sol, e depois indivíduos especialmente consagrados, ritualizados, conservados, vão organizar um panteão, uma hierarquia, e daí é que vai sair as divindades, os reis solares, os faraóis, e a psicologia do ego, a psicologia da individualidade, e como o Perry fala, o que acontece com essa noção de individualidade, é a democratização dela, ela vai sendo democratizada progressivamente, então isso é um aspecto importante, para a gente entender a função das imagens, e a função que essas imagens mitológicas, tem no psiquismo humano, elas são vestígios das origens do nosso psiquismo, são registros míticos, históricos, mito quer dizer história em grego, das origens do nosso psiquismo, das origens da nossa atividade psicológica, considerando a evolução da nossa atividade, da nossa atividade psicológica, e o tanto que a gente já está, nesses últimos 5 mil anos, desde o surgimento daquele deus solares, nas civilizações até agora, uma das críticas transformações que aconteceu, segundo esse professor, que é o Leonardo Schlein, que já faleceu, que é um professor de gastroenterologia da Califórnia, que é um homem ligado à arte, é um artista, é um cirurgião, uma pessoa de excepcional sensibilidade, e ele, numa viagem pelo Mediterrâneo, ele diz que o guia, que era um professor universitário da Universidade de Atenas, falava que todos os templos dos deuses que estavam ali consagrados, antes, no mundo mediterrâneo, eram templos da deusa, eram templos de deusas, e aí isso acendeu nele uma curiosidade, e ele foi investigar em muitos anos de pesquisa, e chega nesse livro, que é um livro notável, excepcionalíssimo, que está na minha tese, talvez é o livro mais importante, do achado de pesquisa da minha tese, que é o alfabeto contra a deusa, o conflito entre palavra e imagem, quando ele justamente traz essa ideia de que a invenção do alfabeto, do alfabeto cuneiforme na Suméria, o alfabeto hebraico, o alfabeto aramaico, o alfabeto primeiros, os primeiros alfabetos, o alfabeto grego, eles teriam tido um papel de transformação radical no nosso psiquismo, na nossa neurobiologia, na maneira como a gente organiza a nossa ação no mundo. E de fato, quando você vai examinar a mitologia suméria, que é uma dessas civilizações primevas lá do Mediterrâneo, a Suméria é o equivalente ao Iraque hoje, a região onde eles vivem no Iraque é a região da Suméria, e aqui nós vemos, retratado em pedra, de milhares, milênios atrás, esse deus sumério chamado Marduk, que é um deus mitológico da Suméria, é um deus do trovão, ele carrega um trovão, ele carrega o tridente, ele carrega as áreas, ele vem do céu, ele traz a luz, ele traz a força, traz a eletricidade, traz o trovão, a força masculina definidora, e vocês vejam aqui a representação do feminino, do sagrado feminino, da deusa feminina, irmã, mãe e filha de Marduk, que ele, irmão, mãe, irmão, pai e filho dela, como uma dragoa, como uma besta, como uma fera a ser dominada, como uma fera a ser exterminada, e de fato ele a extermina brutalmente na mitologia, ela é esquartejada, e suas partes são usadas para construir montanhas e acidentes geográficos da região, e aqui tem uma influência muito forte nesse deus patriarcal, quer dizer, a primeira vez na mitologia das civilizações, que emerge esse deus patriarcal masculino de força do trovão, de força do ataque, e aí a hipótese mais interessante que a gente trabalha é a ideia do alfabeto contra a deusa, do professor Leonardo Schlein, que teria sido justamente essa modificação que acelerou a organização das religiões monoteístas, dos deuses únicos, que geram depois mais tarde os fenômenos de colonização, inquisição, e violência, e até agora, que nós estamos vivendo. Tanto é que tem o retrato do Abraão, fundador das religiões monoteístas do Ocidente, representante do Marduk, do deus Jeová, que seria esse deus monoteísta, quase assassinando o próprio filho, o Isaac, e isso criando a religião judaica, que é a base das religiões cristãs e muçulmanas. Então, isso é uma coisa muito inscrita no nosso DNA cultural, vamos chamar assim, na nossa memória cultural, que é essa memória masculina. Então, pela análise das imagens, a gente pode analisar melhor os padrões emocionais. O que nós vemos representado nessas imagens são padrões emocionais arquetípicos. E aqui, outro momento também de violência do masculino sobre o feminino, que é o rápido de Perséfone, já refletindo um patriarcado grego, porque essa ideia patriarcal das leis escritas do alfabeto se espalhou por toda a Europa, se estabeleceu com as religiões, com a Igreja Católica, que no ápice da sua violência queima mulheres vivas na praça, quatro séculos, já estimam-se que foram nove milhões de mulheres. No ápice dessa violência, chega nas Américas, aqui nesse mural do Davi Alfaro Siqueiros, com esse centauro que tem uma cruz, que na verdade é um puial, chegando no nosso rei, no nosso rei, no nosso rei, no nosso rei Cuauhtémoc, o rei Azteca Cuauhtémoc, e ali atrás o Montezuma, que já havia caído. Então, o Siqueiros retrata isso, esse martírio, esse trauma transgeracional, essa violência simbólica, emocional absoluta que nossos ancestrais indígenas foram submetidos aqui nas Américas, representados aqui pelo sofrimento azteca, pelo martírio do rei Cuauhtémoc, do rei Montezuma, do príncipe Cuauhtémoc, e a necessidade de uma reelaboração disso. E o Siqueiros realmente pinta essa reelaboração quando Cuauhtémoc renasce com as armaduras espanholas no próprio corpo e derrota esse centauro da colonização. Então, isso é uma pequena viagem sobre a história da civilização, através das imagens, das mitologias e da invenção do alfabeto, que esse tipo de abordagem nos permite fazer, uma abordagem sistêmica e histórica. E que, já que nós estamos falando da psicopatologia, da saúde mental, eu acho que são fatores muito importantes que precisam ser compreendidos, fatores históricos muito importantes, fatores da nossa formação patriarcal, o alfabeto, a racionalidade pura, a falta de diálogo entre masculino e feminino, o trauma da inquisição, o trauma do patriarcado inquisitorial chegando nas Américas e que nós estamos confuscionando isso até agora. Será que compreender a origem dessas forças não será importante para a gente integrar essas forças na nossa compreensão, integrar essas forças na nossa construção social, no nosso saber? Então, isso tudo, eu acho que fica, então, explicado com essa série da arte e da saúde mental quando a gente traz justamente a biologia epigenética, a biologia ecológica, que o professor Maturana é um representante, a gente traz também as influências do Spinoza, na ideia de que as imagens são emoções, de que nós somos seres históricos, de que a doutora Nise foi uma praticante de uma medicina diretamente inspirada pelo Spinoza, e de que as imagens então são transformadoras e que há método, quer dizer, há um método para a gente pensar todas essas questões. Então, eu acho que a gente fecha a primeira temporada do curso Arte e Saúde Mental aqui do YouTube com esse quinto episódio. Fecharemos com um dos nossos clipes que foi produzido em 2015 justamente demonstrando o poder desse trabalho das imagens, da cultura, da arte, com a psiquiatria, é o exemplo de quando nós fizemos as manchetes internacionais trabalhando com Shakespeare, com Hamlet, em populações do Hospício do Engenho de Dentro, que rendeu prêmios, rendeu filmes e peças, justamente confirmando a teoria spinosiana de que os afetos são imagens e que nós temos que compreender os afetos e trabalhar a partir da nossa compreensão e trabalhar a partir da alegria e da liberdade de conhecer a natureza e de ser honesto e de ser sincero. E aqui, nesse clipe, nós vamos ver um trecho do Hamlet, que é o Ato 3, cena 2, que é um momento muito específico que o Hamlet conversa com os atores e ele fala, eu tenho visto atores muito elogiados, então é uma coisa que vai ajudar a gente a fechar essa reflexão. Muito obrigado, eu já tenho engrenado a segunda temporada onde nós vamos apresentar os artistas psiquiatras, o Hans Prinshorn, o Carl Jung, a doutora Anísa da Silveira, os artistas que têm uma produção cultural e também que tenham sido psiquiatras clínicos, que tenham produzido obras clínicas de cuidado especial a pessoas em sofrimento mental, sofrimento psíquico, e são experiências muito grandes, muito importantes. o Jung, a Nise, o Pelos Olhos César, o Prinshorn, o Cunningham Dax, o John Perry, então vai ser a segunda temporada, fiquem ligados aí na arte saúde mental, promoção da saúde no século XXI. Ah, hold on. A doença é dura, a doença é inflexível. Eu tenho visto atores, atores elogiados e muito elogiados, que não deveriam ser chamados de cristãos ou de pagãos, sequer de homens. Sequer de homens. mas eu acho que a gente está foca que eu fico perguntando se não foram feitos e mal feitos por algum aprendiz da natureza. nós precisamos ter entrado para o asfício para aprender a cooperar. Tomou! Hum! Abre a mão! Tudo bem! Eu entrei no meio deles e falei que eu também queria ser trapezista. Vim falar comigo a tomadora do 5, que era uma moçona, uma moçona mesmo. Me olhou, ri um pouco, disse que era muito difícil, mas que nada era impossível. O nome é referi-mã, o man fechou o doido. Aí olha só, quando parar, para mesmo, gente. Não continua andando não. Se está cantando e andando, para. Nós vamos parar agora e vamos falar alguma coisa. Depois veio o Palácio Top, o Vendo de Verlã, que aparecia o príncipe, as crianças, o público, de repente apareceu uma luz lá no alto, todo mundo ficou olhando. A lona do circo havia sumido e o que eu via era a estrela d'alva no céu aberto. Quando eu cansei de explorar olhando para o alto e fui olhar para as pessoas, só aí eu vi que estava sozinho. Estes são os melhores atores do mundo! Então, então, um momento de imensa inspiração, todo mundo trabalhando dentro do hospício, na Praça do Arcoador, e artistas, num momento de rara inspiração colaborativa, onde todo mundo estava se doando ali, produzimos esse momento brilhante, Nilo Sérgio, Reginaldo Terra em cena. Foi um momento realmente em que o Hamlet explodiu e a gente conseguiu realmente ter a sensação de que há método, de que há uma maneira produtiva de você avançar nesse campo do teatro e da psiquiatria, e isso parece que reconstitui muitos dos caminhos do Brecht, do Shakespeare, do Augusto Boal, do Amir Haddad, dos nossos mestres, do Rai Lima, do Juno Santos, que são artistas da performance, do teatro, da ação física, que foram, inclusive, pessoas que estavam dentro do nosso Hotel da Loucura, enquanto a gente estava produzindo tudo isso. Então, muito obrigado, aguardem a temporada 2, porque agora a gente está, nós apresentamos um modelo da complexidade da saúde mental humana, quer dizer, então o que é o ser humano do ponto de vista científico? É um chimpanzé bípede, que surgiu nos últimos 3 milhões de anos, que tem capacidade de linguagem, de dar nomes, e ele não exerce essa capacidade de linguagem, de dar nomes, com responsabilidade. Ele cria, ele fala coisas, ele fofoca, e isso tem consequências ominosas do ponto de vista de saúde mental e do ponto de vista da sustentabilidade da existência e da relação com o planeta, com a humanidade e com os vegetais e com a própria biosfera. Então é uma explicação psicopatológica científica, a gente olha a história da humanidade, a história do ser humano e compreende então que as doenças mentais são falhas na evolução dessas fases da cultura humana, que precisam estar todas em ordem e todas presentes para que faça esse sentido e você saiba onde se posicionar, como se posicionar. No atual grau de fragmentação do discurso, acho que a estratégia da arte e da saúde mental é uma das estratégias eficazes, como a doutora Anitta já mostrou, inclusive a doutora Jason Guzda, minha chefa no Canadá, ela fala da arte como autocura, da arte como auto-organização, como autoconstrução e esse exercício nesse momento é de valor salvador da saúde mental. Muito obrigado e até a próxima. Compartilhem, divulguem, precisamos acelerar a entrada dessas práticas e dessas ideias na cabeça dos brasileiros. Estão mais perdidos que seguem tiroteio. Pevoé, Dionísio, Dionísio-se, Universidade Popular de Arte e Ciência, ano 10.